Música Pois a que gosto é poder partir sem perdão Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é o que vai e vem A vida se repete da situação Tem gente que chega a ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e sobra Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma via além O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A forma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida do encontro é também despedida Todos os dias é o que vai e vem A vida se repete da situação Tem gente que chega a ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vai e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem e a chorar Tem gente que vai e querendem E assim chegar e partir São só dois lados da mesma via além Tudo bem que chega é o mesmo trem da partida A hora do imóvel é também despedida A água da força dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar, é a vida É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar